Existem dois tipos de mulheres. Quer dizer, quatro? Não, oito. Ah, quer dizer, existem quantos tipos de mulheres a gente quiser. Por isso, no Dia das Mulheres, a Prefeitura de Uberlândia só deseja uma coisa. Paz. Pra gente ser e fazer o que quiser. A gente merece um mundo mais leve. E a Prefeitura de Uberlândia vai continuar trabalhando duro pra isso. Feliz vida pras mulheres. Feliz vida pras mulheres.